Lição 9 aqui do Elementário Greek. E olha esta porra. Epi apetane Darius. Então morreu Darius. Cai capeste este em Basileia Artaxerxes. E ele pôs no Basileio, no reinado Artaxerxes. Ti sarfenis diabale, ou diabo, ou diablos, caluniou. Ti sarfenis diabale, ou diabos, caluniou Ciro. Pros Dona Delfon, ou irmão. Os epibalei autor. Epibalei os. Planejava. Ele planejava contra Ciro, autor. O de Peite cai sumlabanei Curon. O de Peite, ele o acreditou cai sumlabanei Curon. E ele prendeu Ciro os apotecnom. Apotecnom. Tem até uma nota de 4. Mas essa nota vai dizer que o bosta é causal. Está expressando o propósito. Com o propósito de matar Curon. Apotecnom matar os. Para matar. Apopimenté. Depalim epitinarqui. Como assim, velho? Que desgraça é essa? E enviou ele de volta para o governo. Como é que o cara prendeu o cara, querendo matar o cara, e enviou ele de volta para o governo? Que desgraça é essa? Faz absoluto zero sentido. É pior do que o bagulho passado. Eu tenho que vir aqui de novo no texto certo, completo. Da Anabasis. E aqui diz, ó. De novo, como na parte aqui de cima. Foi a mãe. A mãe que fez isso. A mãe que enviou ele de volta. O irmão prendeu ele. Estava com o propósito de matar ele. Porque a T-Sephanes mentiu. Só que foi a mãe que mandou ele de volta. Como é que meteu aqui e só o mandou de volta? Assim, a parte da mãe, velho. Não faz sentido nenhum essa porra desse texto. Assim, esse negócio aqui. Ele queria prender. Prendeu ele. E mandou de volta. Como assim, filho da puta? Quem foi que simplificou esse bagulho aqui? Literalmente, era só deixar a porra da mãe aqui que fazia sentido. Mas o bagulho não faz sentido nenhum agora. Porque prendeu ele com a intenção de matar ele. E mandou ele de volta para o governo. Como assim? Não, foi a mãe que interferiu e fez isso. Porra. É, aí é foda esse suposto simplificado aqui, né? Porque o bagulho não faz sentido. As porra do texto para traduzir.